Hum, vou te fazer um sanduíche bem gostoso. Peraí. Hum, então sua mãe vai fazer um tremendo sanduíche, hein? Uhum. Então vamos lá, deixa eu ajudar. Ué, quem fez o sanduíche pra você? Um amiguinho aqui. Sabe o que é? Tem coisa que só criança vê. Então pede pra ele fazer um caninho também. Panko, é uma delícia, você vai ver. Tchau.